Música Cerca de três centenas de utentas de lares e centros de dia do Conselho de Santarém encheram a pista de dança da Discoteca Twist, onde brincaram ao Carnaval. Organizado pela Divisão de Saúde e Ação Social da Câmara de Santarém, a iniciativa pretende, acima de tudo, quebrar o isolamento a que os idosos estão sujeitos. Os foliões dançaram e conviveram e tiveram a oportunidade de ver um espetáculo de malabarismo com fogo pelo grupo Dinâmicas Naturais. Para além de damas antigas, acompanhadas dos seus respectivos mecânicos, juntaram-se na Twist palhaços, arlequins e índios, para além de outros convivas que preferiram guardar a máscara para mais tarde. E não se mascarou porquê? Porque eu vim à pressa, eu vim à pressa lá do trabalho, vim a alpear-se à pressa, cheguei a casa, foi a aviar, foi logo vir para aqui, só isso. Se tivesse que se mascarar, mascarava-se de quê? Ah, eu vou mascarar, mas é agora, talvez sábado ou domingo, já tenho a farda. É, matador de torres, ou não fosse eu cá de Santarém, não é? Mascarados ou não, as opiniões sobre o evento recolhidas pela TV4 são unânimos, foi uma tarde bem passada, com muita animação à mistura. Está-se a divertir? Muito, sou muito divertida. A idade que tenho, sou muito divertida. Já andou no baile a rica? Diga. Andou no baile a rica? Oh, até acabar. E está a correr bem aqui a férias? Está a correr bem, já andou no sábado cá ativo e gostei muito. Estão a ver que gostam de brincar ao carnaval? Gosto muito, brincar de qualquer maneira. Agora esta máscara, este disfarce é que é um bocadinho estranho. Foi, mas foi à parma, foi assim à pressa. É um bocadinho de seleção, carnaval de Veneza. E de médico? É o médico, pois. Gostou da festa? Gostei muito. Vem mascarada à índio? Vim. À índio não, à índia. À índia, pois. Olha, dançou muito? Hã? Dançou muito? Não sei. Até cansar. Os séniores foram acompanhados por técnicos da autarquia e animadores de lares e tiveram o direito a um lanche reforçado para recuperar a energia despendida nesta matiné carnavalesca. Para o ano, a iniciativa repete-se e os séniores prometem não faltar, porque afinal, a vida são dois dias, mas o carnaval são três. savingões são dois dias. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.